Sua próxima corrida será nos Alpes Berneses, uma pista dentro de uma pequena vila suíça. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bora, bora, bora. Tchau. 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 Ai xiii 3 voltas, beleza, melhorei 1,1 tempo parcial, toque, mano. 3 voltas, beleza, melhorei 1,2 tempo parcial, toque, mano. 3 voltas, beleza, melhorei 1,2 tempo parcial, toque, mano. 3 voltas, beleza, melhorei 1,2 tempo parcial, toque, mano. 3 voltas, beleza, melhorei 1,2 tempo parcial, toque, mano. 3 voltas, beleza, melhorei 1,2 tempo parcial, toque, mano. 4 voltas, beleza, melhorei 1,2 tempo parcial, toque, mano. O que é isso? 2 e 14, melhor volta que eu fiz, 31 milhões, mano, você ganha mais um milhão em barra de ouro, nossa, que boca, mano, se pá hoje é meu dia, se pá, hein, mano, tomara que continue assim, mano, obrigado, senhor, amém. Olha lá, acabei mais uma série, top, meu, deixa eu ver o que falta aqui, meu, bagulho é muito embaçado, porque eu tô querendo pegar 100%, tá ligado, ó, aqui, nossa, acabei aqui, porra, lacrei 2 já, olha isso, mano, é porque é assim, ó, tá vendo, 1, 2, 3, 4, são 5 categorias, mano, aí dentro dessas categorias, tem mais 3, cada categoria que tá dentro daquelas 3 ali, são 6 corridas, mano, tá ligado? E na época quando, pra você zerar a campanha, você só, se você jogar um campeonato, quando você começa o jogo, se você jogar um campeonato de cada categoria, você vai fazer final no game, assim, como se você tivesse zerado a campanha, mas não é 100%, mano, porque depois você tem que colar no bagulho e ver as categorias aqui e fazer, ó, que nem, ó, tudo novo, ó, então, tipo, é porque também antes não tinha, porque aí você começa a fazer determinadas corridas, vai abrindo outros campeonatos, entendeu? Mano, esse jogo é muito louco demais, mano. Olha, tem uns carrinhos legais. Nossa, que da hora. É o Porsche do 7, mano. Dá pra me correr com esse aqui? Para garantir seu tal exótico, nossa, mano, recomendamos aprimorar, aprimorá-lo. Preciso tomar água, mano, senão não vai molhar as palavras. Pera aí que eu vou pegar uma água lá, rapaziada. Pera aí que eu vou pegar uma água lá, rapaziada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto